Este é Ismael. Para Leone, o cara, de forma deficitária, o pé na bola. Aponta pé de baliza para Salam. Repressão de Braca. Bola passa por Tarantino e chega a João Tomás. Ainda Tarantino. Deixou-se antecipar por João Luís. Banho 20 do Marítimo. Jogar para Rafael Miranda. Não chega a tocar, creio. A bola escapa para Samy. Boa movimentação. Mais uma de Fidelis. Bem acompanhado, neste caso, também por Nivaldo. Sim, é um espaço muito bem descoberto por Fidelis. Uma boa desmarcação. E a não parar o jogo, ou seja, a querer finalizar de primeira, que é muito difícil para qualquer avançado. João Luís, recuperação rápida de bola depois de um erro. Eu creio que no guarda-redes, Anderson. Partiu do jogo, entretanto, assinalado ao ataque do Rio Ar. E a Yelda. E com uma participação discreta no jogo hoje, Yelda. Samy. Agora, em Fidelis, quem cai para a aula. Samy trocou por instantes com o Santos avançado da equipa do Marítimo. Rafael Miranda. Ruben. Tentar no imediato a baliza e a criar ali dificuldades a Ieda frente. Espero que não terá tido muito tempo para reagir. Havia muita gente à frente. Mais uma tentativa para Ruben. Esta bem menos qualificada. Esta decisão não foi a melhor, mas é um bom lance por parte do Marítimo. Uma excelente defesa também por parte do White. Perderes do Rio Ar. Será que a bola pica um bocadinho antes de chegar ao seu espaço. O Samarito, em qualquer momento, não ajuda a uma equipa que, quando se aproxima, essencialmente, do último terço, tem jogadores de muita qualidade. O passamento é para o Rio Ar e para o Leandro. Deus acelicou um novo espírito santo. Agora que hoje estreia, em termos absolutos. Bola para João Tomás. Está lá o Raperes. Ainda Vires. Isto é Filipe Augusto. Joga para Ismael. Vai aparecer León aqui à direita. É para lá que Vires deixa a bola. Não Vires. León. As dificuldades com o Samir pela frente. Para Marcelo. Felicidade para a equipa do Rio Ar. A bola sobra para Filipe Augusto. Isto é Edimar. A ver que passou, mas rapidamente, pelo campeonato português, pelo Sporting Drive. Está há alguns anos fora. Está o 6, o lateral esquerdo da equipa do Nuno Espírito Santo. Filipe Augusto. Darantini. O passão, na entretanto, é de Rafael Miranda. O corte de Roberto. Bola de novo para o Rio Ar e para o León. É ele, León e vai chegar Samir para resolver. Faz um corte de Roberto. Mais um para dar lançamento à equipa do León. Esmael, uma zona delicada para o Cebeza. Já se percebeu que com o drible que tem um plano na área pode criar ali muitas dificuldades. Um jogador rápido que não tem medo das ações de um contra um. Joga com a competência nas suas ações. Darantini, excelente. Agora sobre o Cebeza. Boa também a recuperação do João Luís. Fazer o papel do Cebeza. Uma falta acinalada a favor do Marico. Perdevemos o lance há pouco com Ismael. Dependerá sempre do critério do árbitro, sendo que Ruben corre risco de obter o abraço ali. Sim. O gole também percebeu qual era a intenção do jogador de regular. Acabou por ser mais rápido. Está assinalado um fora de jogo. Eu quero me parecer que o Cebeza tem algumas limitações. Eu conheço relativamente um jogador e o seu raio de ação não é o mesmo. Eu quero me parecer que vai ser substituído. Poderente destaque com Ismael neste início da segunda parte do Rio Arco. Fala com o Fidelis. É uma falta. É demais. Um atleta que utiliza muitíssimo bem o Corpo para proteger o seu opositor e depois para resguardar o... O Corpo tem ainda 23 anos este avançado brasileiro da equipa do Marico. Excelente, Sam aí agora. Bem acompanhado sempre também por Vírus. Acaba por ganhar no jogo de ombros e à pontapé de Valiza para o Rio Arco. Sem as morturas do Vírus ou os fielos laterais são fortes também, quiçá, porque durante muito tempo foi utilizado também como lateral e conheço bem esse espaço. Agora, parece-me a mim que é um jogador que o seu raio de ação está muito limitado na posição 6. Um jogador que, jogando numa posição mais adiantada, tem outro protagonismo na dinâmica da equipa. É Semedo. Para Rafael Miranda. Vai voltar ao médio mais defensivo do Marico. Semedo. Falhou o passo para Fidelis. Agora falta, por mais clara, de Eldar. Aqui está o duelo com o Leone. E quem vai bater é Ederson. O acontecimento está, então, caído. E pode ter aqui possibilidade para entrar no jogo. Creio que será também de Simão. Uma estreia na equipa de Pedro Martins, jogador emprestado pelo Benfica. Fez parte da época, o ano passado, pela Académia. Um atleta de boa capacidade técnica. Com uma boa mediscência. Jogador também que pode jogar na posição 8 ou na posição 10. Confirmando-se, então, os problemas para Semedo. É que me parece que estes problemas nasceram logo muito cedo. As primeiras ações do jogo, de verdade, têm sentido alguma dor. O que geralmente se agrava quando há uma pausa. Não é fácil. E agora, falta perceber a configuração do meio-campo do Marítimo. Não há de mudar em termos estruturais. Perceber quem é o médio mais descensivo. A partir da João Luís. Sim, quer me parecer que o João irá ter um planejamento mais de contenção, mais estático. E o Rafael Miranda, um comportamento mais de ligação. E pelas características de David Simão, até pode tornar os outros dois homens mais paralelos. Está David Simão a entrar pela primeira vez no jogo já bem marcado por Marcelo. Sim, e depois o comportamento no processo defensivo do David Simão, com a junção dos dois jogadores ali, do João Luís e do Rafael Miranda, permite-lhe não baixar tanto, não ter tanto desgaste em termos físicos no processo defensivo. E depois que vai com certeza prevalecer uma melhor tomada de decisão, uma maior frescura para tomar a decisão. A regularidade assinalada aqui, mal ataque da equipa do Marriuá. Joga João Guilherme. O Parigalou a ganhar um lançamento na equipa do Elton Esteoma em Braga. Chega em Aldo. E chega bem ao ataque. Vai ver ponto de pé de canto para a equipa do Marriuá. É um atleta muito intermitente. Aparece a espaços, mas quando aparece faz coisas interessantes para o coletivo. 10 minutos jogados da segunda parte no estádio dos Arcos em Pedro de Conte. Foi Fidelis que encapçou. E não ficou muito satisfeito com o gesto técnico de Fidelis. E empenha a bola já numa trajetória de descendente. Corto de Roberto, vai dar ponto a pé de canto aqui para o Ruiuá. Uma saída de bola que rapidamente sai de uma ação de proximidade à sua baliza, para a proximidade da baliza do Adopção. Canto é para o Braga bater uma vez mais. Edimar. Vem a forçar ali pelo corredor esquerdo. Além da... E o Lyon dá indicações de poder colocar na área através do lançamento. Virgem. Para a possibilidade de um ataque rápido para a equipa do Marítimo. Boa, entretanto, na entrega de Lyon. Entre a seta. David Simão. E há falta de uma ação. Sim, mas é... É estas ações que o Lyon tem que ter algum cuidado. Especialmente quando perde a posse de bola alta. A saída de jogo depois para um corredor, os jogadores do Marítimo são bons a recepcionarem a bola e são muito rápidos na transição. Tem que ser mais agressivos na zona onde perdem a bola para condicionar o adversário e que tem uma boa decisão. Pega Briga. Para João Luís. Este é Roberto. Bola para Ruba. David Simão está por dentro, vai receber. Pode ir de novo para a linha, para Samir. Tem tudo para o cruzamento. Dois homens na zona de finalização e boa possibilidade ali nos pés de João Luís ou de Helder? Sim. Queria que era Helder. Sim, parece-me que foi Helder. Mas muito bem aproveitado o espaço entre linhas do David Simão. Um bom passe. Uma boa ação do Samir também. João Luís. Joga para Raperos. Este é David Simão, jogado de cabeça levantada. É uma precipitação de João Guilherme. Já assim, a segunda bola é para João Luís. A segunda bola é para João Luís.